Máximo respeito que o DJ Queiroz E aí DJ Queiroz Só de lembrar de várias fotos, pique o Tepé Não virei, vem do pecado, eu nunca vacilei Vacilação, nós deixa pros vacilão, nós segue com os pés no chão Sem tropeçar na emoção, calma Que o maluco tá no toque, de perto da lacrada Sem ter ideia pra loque, chutando a sorte Nós é muita fé, sentindo a norte, marchando o que é É, nós foguete não tem maldade na mente A do jovem no pé, fazendo a regente Cheguei de moclé, consequentemente eu sei que elas querem O que será que ela tá pensando se for o mesmo que eu O rap já tá no plano, as gatonas me explicando E a gente já para, joga na minha cara Que cê tá com os caras que tá mandando nós putada Analisando o x da questão O x da questão A resposta pra essa pergunta é o meu cifrão Dinheiro na mão e calcinha no chão, calcinha no chão E analisando várias fitas Tô na conclusão que a persistência é o segredo da corrida Quem não tem compromisso não alcança o objetivo Quem é fraco não vai vencer a luta da vida Parasitas invejando corre de quem fez por onde Tipo urubu em carniça não fez nada e quer matar a fome Moscas odeiam a luz e o brilho Nós passa na quebrada Breque de nibus Fumaça pro ar Fogo no gelo Deixa exalar Forte, forte Fala que hoje é nós que tá Foquei no malote Contei lobo Guara Hoje no iPhone Elas vem me ligar Lembro do tempo que não tava lá Eu dei tchau pra miséria Valenciaga Me deixa mais confortável Eu entoquei a 9 no console da Meca Zona Leste Itaquera No giro louco Favela do chique Embaça do outro lado E as gatona me espera Hoje tá fácil colar do meu lado Mas as minhas metas Conclui uma por uma E a próxima é comprar mansão da minha véia Finalizo as ideias Analisando o X da questão Analisando o X da questão O X da questão A resposta pra essa pergunta é o meu cifrão Dinheiro na mão e calcinha no chão Prostituição virou profissão Máximo respeito com o DJ Queiroz É o mesmo que o bari E aí DJ Queiroz Pode ir Agora foi Agora foi Dizendo o x da questão E aí DJ Queiroz Ói E aí DJ Queiroz